Olá, Miss, como estão? Não faz muito tempo que a Hybe e Source Music se uniram para criar o grupo feminino Leigh Serafum, que realizou seu debut no dia 2 de maio desse ano. E o grupo se tornou bem popular pelo recente escândalo de bullying associado à ex-integrante Garam. Porém, após a saída da integrante, o grupo vem se firmando novamente no mercado da música. E como a maioria dos grupos de K-pop, o BTS é a maior inspiração de artista completo para eles. E com Kazurra, integrante do grupo, não foi diferente. Ela está associada a dois membros do BTS, porém de maneira bem distinta. O primeiro é o Jimin. No dia 12 de maio, durante uma entrevista no V-Vest, Kazurra Nakamura revelou que a Jimin é uma grande inspiração para ela. Em um trecho da entrevista, Kazurra revelou que ela enviou um cover de dança da música de sucesso do BTS Dynamite e outro vídeo dela fazendo balé para as audições. Kazurra explicou que a bela dança do Jimin a atraiu mais que qualquer outro membro. Em particular, observar como ele conseguiu equilibrar a dança clássica com a coreografia do K-pop também a deixou realmente interessada em se apresentar. E outro membro que atualmente se associou com Kazurra foi o Jin. Jin e Kazurra do Lê Serafim são selecionados no INTS como os idols favoritos dos fãs da HYBE. Um popular site da comunidade online coreana INTS publicou os resultados de internautas selecionando seus idols masculino e feminino favoritos dos grupos sob a empresa HYBE. Jin e Kazurra do Lê Serafim acabaram sendo o rei e a rainha dos corações dos internautas. Eles também foram nomeados às duas escolhas visuais dos grupos HYBE. Seus rostos foram elogiados como naturalmente belos e inocentes. Jin e Kazurra tem uma vibração semelhante à primavera, de acordo com o Kanets. INTS acrescentou que rostos perfeitos como os deles aparecem apenas uma vez em mil anos. Nos comentários, ambos os idols fizeram muitas pessoas concordarem que eles realmente merecem ser selecionados como os idols HYBE favoritos dos internautas. Uma pessoa disse O retorno do BTS a uma premiação coreana foi concluída com sucesso. O grupo foi a principal atração do The Fact Music Awards 2022. O grupo de K-pop mais premiado foi o BTS. O Bangtan varreu o The Fact Music Awards e agitou com suas performances. A atração principal do TMA foi o BTS, se tornando o grupo de K-pop mais aclamado do evento. Com seis prêmios em seu crédito, incluindo o da Essang, o BTS se encarregou de fechar a edição com uma interpretação emocional de Yet To Come, o título principal do álbum Proof. Todos esperavam o BTS no tapete vermelho, mas para a tristeza dos ARMYs, não puderam comparecer porque não chegaram a tempo devido a sua agenda. Portanto, seu primeiro momento oficial no The Fact Music Awards foi quando eles levaram o prêmio Fun Star Global. No decorrer da premiação, o BTS continuou a colecionar troféus e depois da performance emocional do grupo, o BTS voltou ao palco, mas desta vez para reivindicar o último prêmio da noite, o Da Essang. Desta forma, mantiveram o troféu mais cobiçado do The Fact Music Awards pelo quinto ano consecutivo. Resumindo, o BTS foi o grande premiado da noite, a grande estrela do evento e saíram com uma bagagem pesada, levando consigo os prêmios. Prêmio Global Fan Star, Prêmio Fan Star Choice, Prêmio de Popularidade Idol Plus, Fan Star Mais Votado, Artista do Ano, Bom Sangue e o Da Essang. E não podia faltar o glorioso momento solo de Kim Seokjin ao receber o seu primeiro prêmio de singles do TMA. A categoria que Eldin ganhou foi o Fan Star Choice Awards. Subindo ao palco para o prêmio, Seokjin foi carregado como um rei por seus companheiros que também assumiram o papel de guarda-costas de Seu Ryun. Já no centro do TMA, Jim mostrou sua gratidão aos ARMYs que tornaram essa conquista possível com seus votos online. Todo o local do TMA retumbou enquanto a plateia cantava o nome do Idol. Ao mesmo tempo, fãs de todo o mundo acompanharam o evento nas redes sociais e torciam igualmente. Embora o BTS seja um dos grupos mais populares e famosos do mundo, isso não os impede de se divertirem onde quer que estejam. Esse é um diferencial todo especial do grupo. Podemos reconhecer o BTS sem nem ao menos estarmos perto. A alegria deles é contagiante, sempre num mundinho todo especial deles. Provando sua popularidade, o BTS levou para casa seis prêmios, cinco com o grupo e um individual com o Jin. Eles expressaram sua gratidão aos fãs através de seus discursos, e em um desses discursos, o do líder Nandion rapidamente se tornou viral e fez os ARMYs de todo o mundo corarem. Ao subirem ao palco para receber mais um de seus prêmios, Nandion reconheceu que não seria possível sem o apoio de seus fãs em todo o mundo. Falando em inglês, ele tentou nomear tantos lugares quanto pôde pensar em pouco tempo. Grite para todos os ARMYs por aí. Ásia, África, América do Sul e do Norte, Austrália, Pacífico, em qualquer lugar, África, qualquer lugar, falou Nandion. Nandion então expressou o quanto eles adoravam os fãs e desejavam poder estar sempre ao seu lado. As palavras que ele usou rapidamente se tornaram virais pelo quão romântico elas foram para os ARMYs. Concluiu Nandion. Os fãs não perderam tempo citando o discurso do Nandion, adorando como ele disse as palavras com confiança, tudo isso enquanto usavam um sorriso doce. Além de estar confiante sobre seu amor pelos fãs, Nandion tem aquele jeitinho todo encantador com as palavras que fazem os ARMYs se sentirem realmente especiais. Foi lindo ver eles juntinhos novamente, sem falar que o Yongin mencionou o próximo show deles em Busan, no dia 15, e falou que será realmente grandioso, atiçando ainda mais os ARMYs, que já estão eufóricos para que esse dia chegue. O TMA também foi palco não só de prêmios e performances, mas também foi de esclarecimentos de dúvidas. Desde ontem, quando o V postou um vídeo em seus stories com o Jungkook e o Jimin, os ARMYs perceberam que o Jimin havia mudado a tonalidade de suas madeixas, e muito se especulou sobre qual seria exatamente a nova cor, apostando em tons de loiros, castanhos e ruivos. Até trend no Twitter virou. E para acabar com a dúvida, o fandom finalmente conheceu a nova cor, e quem a postou em tons marrons, acertou. Alguns ainda dizem que ser ruivo, mas a maioria afirma que é castanho. E vocês, o que acham? Assistiram o evento? Deixem aí nos comentários. ARMYs, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, e não se esqueça de nos apoiar com seu like e comentário. Muito obrigada por assistirem, e até o próximo vídeo.